O que é o Flamengo do Flamengo? O Flamengo do São Paulo aí, viu? Mas eu acho que o Rodrigo Carvalho deve pegar no bolso ali, sossegado, o Papo, o Luan, de Boinha. Eu acho que vai ser um 2x0 pro Flamengo se caso ele pegar o São Paulo aí, viu? Eu acho que venço dois jogos. Se, por exemplo, se sai o Gerson hoje, o Gerson é vendido hoje. É, eu tô pra dar resposta hoje, né? Aí eu quero pegar a Universidade Católica. Mas pegar o São Paulo, ganhar a Liga, rapaz... O Thiago Maia pode ser o substituto do Gerson. A gente sabe que não vai ser no nível do Gerson. Mas ele pode ser o cara que cobre aquele espaço, né? Caso o Gerson saiba. Eu acho que o Flamengo precisa renovar o elenco. Tipo, fazer algumas contratações. O Flamengo precisa criar coragem. Vende o Everton Ribeiro pra... Tá vendo que o Everton Ribeiro tá jogando mal? Vende Parábia. Aproveita a proposta. Vê quem quer o Vitinho. Vende o Vitinho. O São Paulo... Ninguém vai querer, né, Fih? O São Paulo fez uma aposta de empréstimo com direito à compra do Michael. Vende. Vai fazendo... Faz os negócios que tem que fazer. E renova. Eu acho que o Flamengo precisava renovar. O Flamengo precisa de gente nova. Aí vai começar a fazer time brasileiro. Vai começar... Tem espaço já pros meninos da base? Tem. Mas o Flamengo precisa, pra manter a hegemonia, contratar. Cara, você falou de base. Tem um cara lá. É o Peterson. Peterson? Isso. Não precisa, né, dar uma enfatizada no P, né? O Peterson. Cara, o moleque joga demais. Eu acho que se daria bem nesse time. Eu caralho ia... Ele é amador? Isso. É um 9 ali. Mas também joga como... De segundo volante ali. Eu acho que ele encaixaria bem nesse time. Um 9 que joga de segundo volante? É. É base, Fih. Eu não sei se eu tô equivocado. Se for o 9. É. Se ele for um camisa 10, pra mim tá ótimo. Porque eu quero sombra pro Avertão Ribeiro. Eu quero sombra pro Arrascaeta. Eu queria surgindo um ponta. Tipo aquele Gabriel Peck do Vasco. Eu queria um ponta pra fazer sombra Bruno Henrique. Eu queria a gente de qualidade subindo. Eu queria a gente de qualidade. E se não tiver contrata? O Flamengo precisa ir atrás. Vai lá o Flamengo. Bate na porta do Red Bull Bragantino e fala. Arthur por Michael. Bora? Bora? Bora?